Agora acho que é um momento bom da gente falar um pouquinho sobre a base da coisa. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Gromann e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre fotogrametria. A gente já falou aí um pouquinho sobre o Andronimap, então agora a gente já falou o que ele é, como está, fizemos até ali um exemplo, então agora acho que é um momento bom da gente falar um pouquinho sobre a base da coisa, sobre a teoria, de onde vem, como é que funciona, o que é cada passo ali do processo que a gente faz para reconstruir os objetos, os terrenos em 3D, usando essa técnica aí de fotogrametria do Structure from Motion Multi View Stereo. Isso também vai ajudar a gente nos próximos vídeos, o próximo vídeo que eu quero fazer nessa série é sobre os parâmetros do Andronimap, que eu vou usar como exemplo o Andronimap, mas é claro que podem ser aplicados para outros programas, Metashape, Pix4D e o que for, depois ainda vai ter uma comparação do Andronimap com o Metashape e eu acho que ainda, se der certo, eu ainda faço mais um sobre a preparação das missões ali e os aplicativos de missão para voar com o drone, então aí acho que a gente fecha uma série interessante sobre esse assunto. Então vamos lá, a gente vai falar aqui de fotogrametria e a própria chamada de fotogrametria, o que a gente faz com o Structure from Motion, já foi um pouco controverso, porque a fotogrametria é uma coisa bem antiga, como o nome diz, você tem o fotogrametria, então você vai medir alguma coisa usando fotografias. Então desde que existe fotografia, tem gente usando fotografia para medir coisas, devido ao momento que você consegue pendurar a câmera num balão e fazer uma foto, você consegue medir as coisas. E aí vem toda uma parte da fotogrametria que é muito antiga, muito tradicional, chamada normalmente de fotogrametria clássica. E aí pensando no nosso lado aqui, que a gente fala mais que é de mapeamento, então essa fotogrametria das fotos aéreas feitas com avião, tem até uma aula em algum dos cursos aí, que se não me engano eu tenho uma aula que eu falo um pouco sobre isso, usava umas câmeras grandes, ainda usa, chamada câmera métrica, que não é métrica porque ela tem o tamanho de um metro, não, é que a câmera ela colocava algumas marcas ali, coloca algumas marcas na fotografia, que depois você usa para achar o centro, por exemplo, que são marcas fiduciais. E tudo isso era fotogrametria clássica, que você pode usar para reconstruir um objeto em 3D, mas que dá um pouco de trabalho, você tem que saber algumas coisas a priori, você tem que ter já uma ideia boa da distância do avião, da plataforma que for com relação ao solo, por exemplo. Você espera que as fotos estejam meio que seguindo uma linha, que elas não estejam muito desordenadas, e conhecer os parâmetros da câmera e tudo mais. Então ela é uma coisa um pouco trabalhosa e tal. E aí quando vem essa parte do estúdio que formou, a coisa fica muito mais acessível, porque dá para você jogar as imagens desordenadas, dá para você até trabalhar com câmeras diferentes, sem muito problema, isso facilitou muito a nossa vida. Mas no começo, muita gente meio que torceu o nariz quando você falava que estava fazendo fotogrametria, porque sempre se associou essa palavra àquela fotogrametria clássica, até porque o Structure from Motion vem de um lado da visão computacional. Então falavam, ah, isso não é fotogrametria, isso é visão computacional, ficava naquela picuinha, aquela coisa besta que no fim acabou se esvaindo, porque todo mundo usa fotogrametria mesmo, então fica por aí mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, aí embaixo no vídeo vai ter um monte de material para vocês, eu acho que esse é o vídeo com mais link, aí tem link de artigo, tem link de livro, tem link de site com curso, tem muitos vídeos do YouTube, aulas inteiras sobre toda essa parte da visão computacional mesmo, até aulas bem aprofundadas, olhando a matemática da coisa, tudo que a gente vai passar aqui, eu quero dar uma passada geral no método com vocês, não vamos nos aprofundar, mas para a gente falar a mesma língua, entender tudo o que está acontecendo e facilitar depois, beleza? Então eu vou trocar aqui de tela, só para a gente lembrar da fotogrametria clássica, coloquei esse site que é do Canadá, do Governo do Canadá, a gente tem ali toda aquela questão da câmera colocada aqui com o plano focal da câmera, pensando nas câmeras antigas de filme, hoje seria o sensor digital, você tem ali a posição da lente, você faz essa relação entre os triângulos para conseguir relacionar uma coisa com a outra, e você vai então fazer os seus levantamentos aéreos com as linhas de voo bastante paralelas, com uma sobreposição meio pré-definida, então pelo menos 60% de overlap aqui entre as fotos, então isso vai ser o nosso forward overlap, deixa eu aumentar a imagem aqui para vocês verem, acho que aqui está bom, né? Então o nosso overlap, a nossa sobreposição entre as fotos na mesma linha de voo, então aqui ele está com o forward overlap, overlap para frente, tá? E a sobreposição entre as linhas de voo, e aqui então está como lateral overlap, tá? Isso aí às vezes muda um pouquinho o termo, mas é a mesma coisa, tá? Para a fotogrametria tradicional, então isso fica nessa casa aqui de 60% entre as fotos, e 20%, 40% entre as linhas de voo. Para a nossa fotogrametria digital aqui, SFM, a gente vai mexer nesses valores e colocar valores até muito maiores dependendo do que a gente for imaginar, beleza? Então essa é a parte da fotogrametria clássica que eu quero mostrar para vocês, eu vou aproveitar que eu estou no navegador para mostrar só algumas das coisas que estão disponíveis aí nos links para vocês verem, tá? Então tem aqui, olha, um guia passo a passo e comparação entre softwares, quase tudo está em inglês, tá? A gente sinto muito, é o que a gente tem por aí, é um guiazinho bem feito esse aqui, com figurinhas bem bonitas, pensando muito em reconstrução de objetos pequenos, até ele fala em quantidade de fotos e tal, mas ele tem toda uma revisão do que é, como é que a fotogrametria funciona, é interessante para vocês verem, e depois ele tem uma comparação de programas, olha, ele compara vários programas, alguns gratuitos, outros não, pode ser legal também de dar uma olhada. Esse aqui, olha, é um curso GeoSFM, então ele é um curso de SFM, aparentemente é um curso aberto que você pode fazer a qualquer momento, só você não vai ter, como diria, suporte, né? Porque o suporte é para os alunos que são alunos de verdade dessa disciplina aqui lá em Svalbard, mas você vai ter todo um curso ali, ó, várias, todas as etapas do SFM, onde você vai aprender bastante coisa, eu achei bem legal isso aqui, eu mesmo vou dar uma olhada em algumas aulas que tem aqui, que achei bem interessante, como fazer reconstrução de objetos pequenos, amostra de mão, coisinha assim que eu já tentei fazer, nunca consegui muito sucesso, então eu vou dar uma olhada nisso aqui, está todo disponível aí para vocês. Outro recurso interessante é esse aqui, olha, ele está no GitHub, então ele chamou de Photogrammetry Guy, e tem aqui, gente, um zilhão de links, olha, então ele tem muitos links, tudo categorizado aqui, né, então ferramentas de fotogrametria, coisas da Autodesk, coisas de LiDAR, coisas de jogo, Machine Learning, Python, e cada um desses itens tem um monte de links para vocês olharem, tem muita coisa, e o treco vai embora, tá, então aqui tem diversão garantida por muito tempo. Esse outro aqui é uma parte de um curso, oferecido que foi feito pelo pessoal do Open Topography, e esse é o vídeo 2 que fala sobre a parte de Structure from Motion, feito pelo Ramon Aerosmith, se não me engano, que é um pesquisador muito importante na área de LiDAR e SFM, aplicado à parte da geologia, reconhecimento de falhas recentes a partir de terremotos e tal, assim, é bem legal. Então ele faz essa aula aqui do Structure from Motion, e tem também assim um videozinho mais curto, que ele mostra todo o Pipeline, né, toda a sequência de passos da fotogrametria, se não me engano eles usam o Colmap para fazer esse programa aqui, então ele mostra toda a junção dos pontos, a gente vai passar por essas etapas todas já já, para falar do método. Então esse aqui é legalzinho, que depois que você sabe bem o que acontece, você vê como é que funciona e tal, é curtinho e bem legalzinho. Toda essa história aí do Structure from Motion, que eu acho que eu já mencionei para vocês, que na verdade são duas coisas diferentes, né, o Structure from Motion é uma parte do processo, e depois tem o MVS, que é o multivistério, são duas coisas diferentes, cada uma delas vai nos dar resultados diferentes, e aí a gente junta tudo para chegar nos modelos mesmo, que a gente realmente usa para trabalhar. Apesar da gente normalmente só falar Structure from Motion, SFM, o mais correto seria SFM MVS. E tudo começa com esse artigo aqui, de 79, vê que a coisa não é nova, do ULMAN, a interpretação da estrutura a partir do movimento, daqui que vem o nome, então Structure from Motion. E a ideia é analisar uma sequência de imagens, pode ser um filme, pode ser uma sequência de fotografias, e tirar a estrutura, tirar a geometria da cena, a partir dessas imagens. Depois a gente tem esse outro artigo aqui, que é de 99, se não me engano, do Loewy, que é a parte do SIFT, que é esse algoritmo aqui, SIFT, que é o Scale Invariant Feature Transform, SIFT. Esse algoritmo aqui é muito importante, foi muito importante para o desenvolvimento real, da tecnologia, dos códigos aí, dos programas de SFM. Sem ele, a gente não chegaria aonde a gente chegou. Então, esses dois artigos são meio que o cerne da coisa, e depois o negócio desenrola aí, e vai crescer com vários outros algoritmos, várias propostas de refinamento, mas esses aqui são muito legais. Então, aí, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou... Deixa eu só mostrar os PDFs antes, tá? Depois eu vou seguir por um deles, ou vários deles, tá? Tem link para tudo isso aí embaixo, tá? Os artigos, o livro. Esse aqui é um livro muito legal, Structure for Motion in the Geosciences, nas Geosciências, do Carrick, do Mark Smith e do Duncan Quincy. Vocês estão vendo aqui que a capa não é bonitona, porque ele é um livro alternativo, né? A versão alternativa do PDF. Se vocês procurarem aí na internet, não é muito difícil de achar, não, tá? Apesar dele ser um livro que não é de acesso aberto. Eu vou... Depois eu vou seguir o capítulo dele aqui para a gente ver os passos do SFM. Esse outro artigo aqui, ele é muito importante para a área de Geosciências, do Westob e colaboradores, tá? E meio que esse cara, esse artigo que deu start em tudo para o pessoal de Geosciências, de Geologia, Geomorfologia, Geografia e tal, começar a usar Structure for Motion de verdade, né? Foi um momento em que os drones começaram a ficar mais baratos, as câmeras ali penduradas no drone já tinham uma resolução legal e ele que jogou isso e aí o pessoal ficou sabendo e começou a usar muito. Então, ele é um artigo bem clássico, bastante importante de dar uma olhada. Todos esses artigos que eu vou mostrar para vocês, eles têm ali uma revisão do método, tem a sua própria figurinha do workflow ali de trabalho e tal. Esse outro aqui é um pouquinho mais novo, tá? Do Mark Smith também, que é um dos coautores, né? Eu conheço também os três autores do livro, né? Então, esse é um artigo interessante dele sobre o uso de Structure for Motion na área de Geografia Física, fazer uma pequena revisão aí de algumas coisas e também tem umas figurinhas bonitinhas para a gente dar uma olhada. Esse aqui eu achei mais recente, né? 2009, que aqui eles estão olhando a aplicação do SFM em Ciências Florestais, né? Olhar a forma de árvore, tentar calcular o volume das coisas, mas ele também tem umas figuras boas para a gente ver. E esse aqui é um livro, um e-book brasileiro, tá? A Kalima Mendes fez o doutorado nessa área, pelo que eu vi. Então, tem esse e-book que é disponibilizado gratuitamente pelo site da Capes. Tem o link aí para vocês olharem também, legal? Então, vamos seguir aqui olhando o livro do Kerry, terceiro capítulo, que é a parte do background. Então, esse aqui é o nosso... Vamos ver se está bom na tela ali. Acho que sim, né? Esse é o workflow que a gente vai seguir realmente para fazer o que vai acontecer nos softwares quando a gente fizer as nossas reconstruções. Então, a gente vai ver esse mesmo workflow um pouquinho diferente em outros artigos, mas segue essa ideia básica. A gente entra com as imagens, faz a detecção das feições, já vou falar mais sobre isso, que é o algoritmo do SIFT. Depois, encontra a correspondência entre os pontos-chave. Se vocês usam lá o Metashape, sabem que essa palavra aparece lá, né? No comecinho do processo lá, do keypoints. Aí você filtra esses keypoints com o algoritmo, normalmente chama Hansak, que eu vou falar dele já também. e aí sim você faz o Structure from Motion. Então, a partir disso aqui, desses três passos iniciais, você consegue fazer o Structure from Motion. E o que é que vai sair daí de resultado? Duas coisas. A nuvem esparsa de pontos e um arquivo que diz a posição das câmeras com relação àquele objeto. A geometria das câmeras, o posicionamento de cada uma com relação àqueles objetos. Dependendo do que você está fazendo, você vai entrar com essa etapa aqui ou não. Se a gente está falando de mapeamento, terreno e tal, normalmente a gente vai ter pontos de controle no solo que vão servir para georreferenciar esse material todo e colocar ele no lugar. Se você estiver fazendo a reconstrução de uma estátua, alguma coisa assim, normalmente não tem. Então, a partir do resultado do Structure from Motion e do conjunto de imagens, a gente passa para o outro passo, que aí sim é o multiview estéreo. que o multiview estéreo vai fazer o quê? Ele vai pegar esses conjuntos de imagens que agora estão encaixadas uma na outra porque eu sei a geometria a partir do SFM e vamos produzir a nuvem densa de pontos. Então, a nuvem densa vai sair do multiview estéreo. O SFM faz para a gente a nuvem esparsa lá do Metashape e o multiview estéreo faz a nuvem densa de pontos. A partir da nuvem densa, aí você pode fazer outras coisas. Você pode criar uma malha a partir da nuvem, pode criar um modelo de elevação, ou pode fazer várias coisas. Vamos ver essa mesma figurinha nos outros PDFs só para a gente ver se tem alguma coisa muito diferente. Olha só, gente. Então, esse é o mesmo workflow, só que está naquele artigo de ciências florestais. Então, a gente entra com as imagens, aí passa pelo passo do algoritmo SIFT, detecta as feições que são iguais, os pontos de correspondência entre as imagens, e aí faz a filtragem para chegar naqueles pontos que realmente pertencem um ao outro. Já vou mostrar mais disso. Daqui a gente faz a parte do SFM, tem o ajuste de conjunto, o bundle adjustment, é uma expressão que vocês vão ver muito aí, que é quando você pega cada par de foto, ele vai te dar uma resposta, uma solução para o ajuste das coisas. Aí você vai juntar todos e fazer um ajuste de todos em conjunto. Isso vai gerar o quê? A nuvem esparça de pontos e o arquivo que tem as câmeras. Então, a posição de cada câmera com relação ao objeto que você está fazendo. E daqui vai para o multiview estéreo, que vai fazer a nuvem densa de pontos. Dependendo do seu caso, você vai ter os pontos de controle para ajustar as câmeras, fazer o referenciamento. Dependendo da quantidade de imagens que você tem ou dos algoritmos que você decidiu usar, você pode ter esse passo aqui, que é o de separar o seu conjunto de imagens em alguns clusters, em alguns blocos sozinho, que vai ficar o clustering aqui para agilizar e otimizar um pouco essa reconstrução. Isso aqui é o algoritmo que você escolhe que faz e ele faz sozinho. Não é a mesma coisa do que os... como é que chama lá? Os pedacinhos lá do metashape que você tem, os coisas separadinhos lá, esqueci o nome do treco lá, mas tudo bem. Então, essa aqui é a visão. Aqui, no outro, esse aqui é o daquele do Progress in Physical Geography. Então, essa aqui já começa a aparecer um pouco mais as coisas. É a mesma sequência de passos, mas tem um pouquinho mais de informação para a gente. Então, pega as imagens, passa pela detecção de feições, que é o SIFT, acha as correspondências entre essas feições, usando algum algoritmo aí, que pode ter vários, que é essa parte aqui. Aqui, vocês estão vendo os pontos de correspondência entre as imagens ligados um ao outro, já filtrados. Então, tem uma parte da filtragem, a gente já vê isso lá. Passa para o Structure from Motion, que você tem, está vendo, tem as setinhas aqui que vão e voltam, então você pode refinar esses parâmetros e voltar. Colocação dos pontos de controle, se você estiver falando de mapeamento, que vai fazer o georeferenciamento. E aí, isso vai para o motivo estéreo, que pode ou não ter essa parte do cluster. Então, aqui está a nuvem esparça do Structure from Motion, e aqui a nuvem densa do MVS, do Multiview estéreo. Então, a ideia básica é essa, esses passos. Vamos voltar aqui para o livro e dar uma olhada em cada um desses passos. Então, a gente começa com a detecção de feições. O que a gente precisa? A gente precisa detectar entre as imagens pontos que sejam iguais, que representem a mesma coisa. Lembrei de ligar o negocinho do mouse, que acho que fica mais fácil de vocês verem. Acho que sim. Então, olha só, eu estou com essas duas imagens que têm a mesma área, tem uns arcos aqui, isso aqui, acho que é um aqueduto, um aqueduto, se não me engano, e estão tiradas de ângulos diferentes, em posições diferentes, com câmeras talvez diferentes, em condições de iluminação diferentes, e a gente tem que fazer essa junção. Então, eu tenho que ter algum algoritmo que me diga que esse ponto nessa foto é o mesmo desse ponto na outra foto, e assim por diante. Então, para isso, é que entra em cena o SIFT. Scale Invariant Feature Transform. Aqui é... Então, ele vai achar as feições independente da escala das coisas. Você vai achar feições que não mudam, mesmo que a escala, o tamanho mude, mesmo que a posição não mude. Então, aqui o exemplo, olha só, essa letrinha G, ela está aqui nessa posição, nessa outra ela está deitada, ela está distorcida, ela está um pouco meio estourada na iluminação, e o SIFT tem que encontrar todas essas coisas. Então, ele vai fazer um monte de pontos, ele vai fazer os gradientes ali na imagem para detectar onde que muda mais, imagina que se você pegar essa imagem de cima e calcular aqui variações de luminosidade, coisas, você pode começar a encontrar os pontos mais bem marcados aqui, as quinas, assim, digamos, dessas estruturas. E aí você vai passar esse monte de filtro, vai chegar nesses pontos e vai começar a ver se eles se correspondem. E é lógico que você vai ter pontos que realmente correspondem pontos que não correspondem, sempre vai ter uns erros na imagem. Então, você tem que filtrar isso, está vendo? Então, olha aqui, essa primeira imagem aqui, essa imagem original, e aqui é a imagem inicial do passo do SIFT, onde ele passou um filtro inicial, uma gaussiana para detectar essas variações maiores de tom, os máximos e mínimos aí, tentando ligar um com o outro, que está aqui no B. e aqui já no C, então você tem ali uma primeira filtragem ali por contraste na imagem, tira um pouco, então a primeira imagem aqui tem 800 e tantos pontos, e a segunda tem 729, então já diminuiu um pouco. E a terceira aqui ainda tem um pouco mais de filtragem, fica com 500 e tantos pontos. E aí você, então são esses pontos que você usaria entre essa imagem e outra para fazer a junção. Ah, isso que o SIFT está fazendo para você. Aqui é um exemplo bem interessante de como que a estrutura, a textura da imagem vai influenciar nessa detecção dos pontos de ligação aí, dos keypoints entre as fotografias. Se você tem uma imagem com muita textura, aqui você tem um chão todo cheio de cascalha, você vai ter muita textura. Então você vai conseguir ligar muita coisa. aqui a cor azul e vermelha significa aqueles pontos que realmente são pontos que você vai usar na reconstrução e os vermelhos são aqueles que estão errados, se não me engano. Então os inválidos estão em vermelho. Então isso já passando de uma filtragem. Vocês veem que tem uns pontos perdidos aqui, esse com esse, que não tem nada a ver, isso passa da filtragem e ele tira fora. E aqui uma imagem que tem pouca textura. Então é um piso aí de neve, então não tem muita textura para o algoritmo se achar, ele se perde. E aí você não vai ter muitos pontos. Você vê que as linhas em azul estão em uma quantidade bem menor e que tem uns pontos perdidos aí que não tem nada a ver. Então tem esse, isso aqui, sei lá, se é uma pedrinha, se é um buraquinho escuro aqui, está ligado lá do outro lado que não tem nada a ver, devia estar aqui talvez. Então isso é importante, a textura da imagem vai ser importante. e isso vai influenciar, claro, da maneira que a gente voa, onde a gente vai fazer os nossos levantamentos. Se você vai fazer um levantamento numa área com textura, de vegetação, de urbano, coisa assim, pode ser mais fácil de conseguir um bom resultado do que numa área de duna, por exemplo, que tem pouca textura. Ainda mais se a areia da duna estiver seca, que fica tudo branquinho ali em cima, você não consegue ver muita coisa. Tem outros algoritmos que pode ter, como o surf também, e isso vai aparecer para a gente, por exemplo, lá no OpenTronimap. Lá a gente vai ter a oportunidade de escolher qual algoritmo você quer. Outros programas não te dão essa opção, tipo o Metashape, não dá, você simplesmente escolhe o número de pontos, a qualidade das coisas, mas não escolhe o algoritmo. E daí você passa, você faz uma limpeza dos seus pontos de controle, normalmente você usa esse algoritmo aqui chamado RANSAC, que ele está aqui, é o Random Sample Consensus, que é para você tirar os cachorro louco ali, os pontos que estão fora da curva. Esse aqui é um exemplo interessante, então imagina que você tem esses sete pontos aqui num gráfico, e você fosse fazer um ajuste de uma reta média para esses pontos. se você fizesse só o ajuste da reta média sem pensar no que você está fazendo, você ia conseguir essa reta aqui, que a gente já vê que ela não representa bem a distribuição desses pontos. Se você considerar que o ponto set ele é um outlier, ele está fora, ele não está errado, e você refaz o seu ajuste, normalmente a gente faz isso usando mínimos quadrados, você vai ter essa outra reta tracejada aqui, que já está bem melhor, mas não é perfeita, porque esse ponto 4 está influenciando. Agora, se você faz a seleção dos pontos usando o Ransack, você vai tirar o 4 e o 7, e aí a sua reta fica perfeita, lógico que é perfeita, porque é o exemplo que os caras inventaram, mas essa é a ideia, você faz ali o consenso entre os pontos e chega nesse resultado aqui. Então isso vai ser aplicado no SFM para fazer, para tirar aqueles key points que não se encaixam de verdade. Aí vem a parte do ajuste de conjunto, onde ele vai fazer o ajuste das imagens como um todo, do seu conjunto de imagens como um todo, e você vai sair com as posições das câmeras, e aí você pode refinar e tal. A gente tem as imagens, e agora elas já estão na sua posição, elas já estão orientadas, a gente já sabe a posição delas no espaço depois do SFM, e aí você vai conseguir olhar para elas e reconstruir a geometria dos objetos. Aqui ele está mostrando uma separação em conjuntos de imagens, que é o tal do clustering, aquela parte que eu falei para vocês, que dependendo do seu software que você usa, você usa ou não esse clustering, então às vezes isso já está embutido ali no seu software, você nem sabe, ele vai fazer isso para facilitar a vida. Então como esse conjunto de imagens aqui enxerga esses pontos em vermelho, eu vou usar eles para reconstruir essa parte do objeto. Essas outras imagens aqui enxergam essa outra parte do objeto, eu uso elas, eu não preciso usar essas duas imagens para reconstruir esse lado desse sólido aqui, porque não tem visão, então isso vai facilitar a vida do algoritmo que ele não tem que ficar pensando, tentando processar a imagem que não vai levar a nada. E aí para fazer o MVS em si vão ter vários tipos de algoritmo, se dá para pôr todo mundo aqui, um dos métodos que é muito utilizado é o do mapa de profundidade, o Death Map, vocês vão ver isso também lá nos parâmetros do Open Drone Map, que a partir do momento que você tem as imagens que representam uma mesma geometria tiradas de posições diferentes e sabe a posição delas, você consegue ver as perspectivas diferentes e calcular uma profundidade relativa entre as coisas. Então esse Death Map aqui é bastante importante e a gente vai poder mexer nesse parâmetro aqui lá no Open Drone Map. E aí aqui ele tem um filtro, ele dá um exemplo de filtragem desse algoritmo aqui de Multiview estéreo que ele tenta ver quais câmeras estão vendo quem para filtrar, quem ele vai usar, quais as fotos que ele vai usar. Então, de maneira geral, é isso, não é uma coisa do outro mundo, não é nada muito complicado. Também a gente não vai entrar aqui em miúcias e ver os pedacinhos de cada algoritmo. Não, tem muito material para quem quiser ler sobre isso, mas se você quer só ter uma ideia geral do que a coisa faz, é isso aí. Aqui, gente, olha, esse aqui é de novo daquele artigo sobre ciências florestais, e ele tem a representação um pouco mais visual dessas partes, desses passos aí que eu acho interessante. Então, primeiro a gente pega o nosso conjunto de imagens, tem aqui a área de sobreposição marcada e roda o sift, ver quais são as feições que estão encaixadas entre as imagens. Então, o que está em vermelho são os pontos que foram rejeitados depois que passou lá pelo Ransack e o que está em amarelo são os pontos que são consistentes. Então, os key points aqui que, como a gente falou, são aquele número que aparece para a gente lá no início do Metashape, do OpenDodeMap também, que você tem o limite de key points que podem ser detectados numa imagem. Quando a gente falar dos parâmetros, a gente fala um pouco mais sobre isso. Normalmente, a gente aumenta um pouco aquele valor padrão para melhorar a nossa reconstrução. Depois disso, ele vai partir para o SFM, ele vai pegar essa informação aqui dos key points, encaixar as câmeras uma na outra e fazer a geometria, derivar realmente a geometria onde que uma câmera tem que estar com relação à outra para sair aquela imagem que você viu. Você vai fazendo isso para, 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 vai juntando todo mundo, chega então na nuvem de pontos esparsa, só os pontos que, essencialmente, isso aqui representa os pontos, os key points no espaço e a orientação e a orientação das câmeras, a orientação e posição delas no espaço. Com essa informação aqui, com a informação da posição das câmeras e o conjunto original das imagens, aí você vai passar para o multiview estéreo, então agora, sabendo onde cada câmera está uma com relação à outra, você consegue olhar para as imagens e fazer o multiview estéreo chegar na nuvem densa de pontos. Então, esse é o processo que a gente faz. Aqui, em resumo, o que a gente faz é ver a detecção das feições que são iguais nas imagens, que é o sift, ver a correspondência entre esses pontos, ver quais que são consistentes, então até aqui a parte do sift e do run sack para tirar os cachorro louco ali do nosso conjunto de dados e aí isso vai gerar o SFM mesmo, disso a gente vai fazer o SFM, que vai gerar para a gente a nuvem esparsa de pontos e o arquivo com a posição e geometria das câmeras, a orientação e posição de cada câmera para gerar aquelas fotos. Isso pode vir a ser georreferenciado e colocado em escala se você precisar disso e tiver os pontos de controle para isso, e aí você pode fazer uma otimização disso tudo e depois você passa para o MVS que vai fazer a nuvem densa de pontos e a partir da nuvem densa é que normalmente a gente tira os resultados que a gente quer, a partir dali que a gente vai interpolar os nossos modelos de terreno ou de elevação, seja o que for, vai poder fazer malhas, o mesh, fazer textura, fazer objeto 3D, fazer ortofoto também, porque a partir dessa nuvem você pode orto-retificar as fotos, porque elas têm a posição diferente, ela sempre vai ter um pouco de distorção, sabendo onde ela encaixa em cima desse modelo, você consegue distorcer ela para encaixar o terreno e fazer uma foto como se ela tivesse sido tirada de cima mesmo, numa posição ortográfica ali, orto-normal, sei lá, mas é a ortofoto, então isso é o que traz, esse capítulo aqui traz bem isso daí, então se vocês quiserem dar uma olhada nele, recomendo esse texto aqui para vocês que ele é bem interessante, então gente, finalmente acho que eu consegui fazer um vídeo que não é muito longo, os últimos tem saído grandes demais, mas a ideia básica é essa, é daí que sai toda essa nossa análise de Structure From Motion, lembrando que idealmente a gente sempre vai chamar o método pelo nome completo dele, Structure From Motion Multivistério, SFM MVS, porque os dois dão resultados diferentes, não é uma coisa só, e é claro, dá para entrar nas miúcias da coisa, dá para estudar cada algoritmo, por que que um pode ser mais interessante que o outro, qual software usa um, qual software usa outro, mas no geral, a gente não, não entra tanto nesses detalhes, o que a gente vai mexer lá nos programas vai ser o número de key points que podem ser encontrados na primeira fase, o tamanho do mapa de profundidade, se a imagem vai ser reamostrada ou não, antes da fase de detectar os key points, isso tudo vai influenciar no nosso resultado final, então a gente não precisa mexer em tudo o que existe ali, a câmera, às vezes também a gente pode mexer o tipo de lente da câmera, se você tiver, às vezes você consegue calibrar a tua câmera e gerar um arquivo de calibração da câmera, e aí o software, dependendo do software ele entende isso, o Metashape entende, o Pendroneya acho que também, então a ideia é mais ou menos essa, é mostrar o geral da coisa, que é cada parte, e depois agora a gente vai fazer os outros vídeos para falar um pouquinho mais sobre isso, como que esses parâmetros vão influenciar nas nossas reconstruções tridimensionais aí, e aí depois, o próximo vídeo que eu quero fazer é dos parâmetros, pensando mais especificamente no Pendrone Map, mostrar isso através do Pendrone Map, porque ele abre aquela lista gigantesca de parâmetros lá que vocês já viram, que dá para mexer em tudo, então não vou falar de todos, claro, mas eu quero mostrar ali para vocês e pinçar alguns que eu acho que são mais importantes, e aí o outro vai ser comparando o Pendrone Map e Metashape, tá, eu não tenho Pix4D para comparar, só tenho esses dois, então aí nós vamos comparar alguns datasets, ver o tempo de reconstrução, o resultado, discutir um pouco o que pode estar influenciando cada um ou outro, e depois, se der tempo ainda, não tiver chegado do Natal até lá, aí provavelmente eu vou querer fazer um sobre os aplicativos de voo, de planejamento de voo, vou mostrar ali para vocês uns dois ou três aplicativos, qual que é, qual que seria a ideia básica, como que, por exemplo, eu faria uma programação de um voo em uma determinada área, como que fatores eu levaria em consideração e pensando ali na reconstrução dos objetos, então é isso gente, se vocês por acaso ainda não estiverem inscritos no canal, por favor se inscrevam, ajuda muito a gente a divulgar, ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando e a mandar isso para mais gente, deixa o seu like aí também que ajuda, não custa nada para você, que mais? Siga a gente nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, tem coisa lá, Twitter ainda existe, então vamos aproveitar enquanto ele funciona, e se você chegou até aqui, até o final do vídeo, muito obrigado pela audiência, pela preferência, como sempre eu vou deixar dois vídeos aí no final, para você, se você quiser continuar vendo os outros vídeos do canal, playlists aí de coisas que a gente faz, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.